Eu não tomo gaiá, eu nunca levei gaiá Porque minha mulher é muito amada É tanto amor que não lhe sobra tempo Pra mim bota gaiá Torquinha CDs O Moral de Alagoinhas Você que vive tomando gaiá, o culpado é você Deixa sua mulher em casa, sai pra rua pra beber Deixa a cara com os amigos, nem se lembra que tem alguém Você que se acha o bacana, o gastoso, o explorado Deixa sua mulher de querer, deixa sua mulher de lado Não se preocupe meu irmão, que a sua hora vai chegar Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Coitada abandonada É só cuidar da mulher que é a gaiá no reino Chama Chama Você que vive tomando gaiá, o culpado é você Deixa sua mulher em casa, sai pra rua pra beber Deixa a cara com os amigos, nem se lembra que tem alguém Você que se acha o bacana, o gastoso, o explorado Só vive de bar em bar, deixa sua mulher de lado Não se preocupe meu irmão, que a sua hora vai chegar Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Coitada abandonada Red nas teclas Bora Vamos fazer uma viagem de amor agora Mais uma apaixonada Bora Bora Aconchego Seus irmãos sentando ao vivo A pegada diferente do amor É pra falar de amor e pra se apaixonar Eu quero viver com você Eu quero viver com você Um conto de fada Um ano e da história Um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz lente Até o louco tem o seu amor Até a adolescida Um beijo do que me acordou Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz lente Até o louco tem o seu amor Até a adolescida Na pele adoram Com o beijo do creio Do creio do creio Do creio do creio Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança Ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Mesmo que fosse só por um segundo Vire suas danças e tocar no céu Minha Rapunzel A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha, sem amérigê Super-homem, de sua luz rei Até o ovo tem o seu amor A perna adormecida, o beijo do príncipe acordou Homem-aranha, sem amérigê Super-homem, de sua luz rei Até o ovo tem o seu amor A perna adormecida, o beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Tendo uma criança, o bebê Papai Noel Como eu queria ter você aqui Mesmo que fosse só por um segundo Subir suas danças e tocar no céu Minha Rapunzel Oh, treino Regra nas teclas Jorge na viola Podia falar de novo, que é bom, pode chamegar Agora, agora Próxima sexta-feira que tem novo tom e novo brilho Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar Se foi por amor, é amor de verdade Pode acreditar Que o homem chora, que o homem chora, que o homem chora Quando o homem chora, se fica sozinho Chora, o homem quer, o homem chora Vai me ver com lágrimas do sol Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Só não tive sorte Mas não sou covarde Não vou negar Quando há um caminho A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração me ignora Homem quer homem Chora Vou negar Que esse amor me faz chorar A qualquer hora Quando há um caminho É bem dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração me ignora Homem quer homem Chora Vai me ver com lágrimas do sol Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Só não tive sorte Quando eu sou covarde Não vou negar Se o amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração me ignora Homem quer homem Homem quer homem Chora Não vou negar Se o amor me faz chorar A qualquer hora Quando não Cabe dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração me ignora Homem quer homem Nem chora Eita Próxima fecha dia 4 Do Cúbio América Ainda vez vem A região do Bom Santana A rocha do Bom de Giovanni Ao vivo É assim que é o show Só daquela menina Cercada Com o olhar desconfiado Tão inocente Já fui doente Daquela mulher Sei que agora Ela deve estar olhando de lado Você tá sabendo O presente e o passado Conversando de emoção Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Se não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Que repare do cabelo Que ela promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Na posta que repare do cabelo dela Foi um louro triste Mas foi incapaz de ser O que ela sempre quis Faz ela feliz A posta que eu vou cumprir A posta que eu vou cumprir A posta que eu vou cumprir Com um olhado desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é o meu único aviso, se ela quis ficar contigo Faz ela feliz, faz ela feliz Cuida bem dela, senão eu vou conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que eu parei do cabelo dela Doe por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que eu parei do cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Mais uma na boca da galera Fica lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Jorge Naviola, bora Douguinha CDs O moral de Alagoinhas Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Hoje tô naquele dia e querendo beber Hoje vou sair pra rua sem saber pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém e só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular Só não desligo o celular pra não tá na cara Fala que no hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Que é muito tarde a chuva desabou Fica lá em casa Fica lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de bom e meu carro quebrou Achei Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não tá na cara Sei que vão saber que eu estou na paz Se alguém me ligar eu não posso atender Fica lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar Que é muito tarde a chuva desabou Fica lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de bom e meu carro quebrou Fica lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Fica lá em casa Fica lá em casa Fica lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de bom e meu carro quebrou Fica lá em casa Fica lá em casa Quando a praia desiste do mar E o mar desiste das ondas As ondas vão se acalmar E os poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha desiste dos pés E os pés vão deixar em pegadas Pegadas que não são vestidos De um alguém que cruza nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando é cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar E um dia eu te esqueço na gaveta Um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando é cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar E um dia eu te esqueço na gaveta Um dia eu te esqueço na gaveta E um dia eu te esqueço na gaveta E um dia eu te esqueço na gaveta Gente, eu te esqueço, né? Quando a rede desiste da bola A bola que o goleiro não alcança O grito desistindo o gol E o grito parado na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando, é, cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando, é, não é, aproveita E um dia eu te esqueço na gaveta Um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando, é, cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando, é, não é, aproveita E um dia eu te esqueço na gaveta Um dia eu te esqueço na gaveta Roja de... Sim! Cozenta a nossa cara ao vivo A pegada diferente do roja É uma paragem boa Diz aí a gente, Maxi Para falar de Pokémon Eu te esqueço na gaveta Coração me deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar Seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder Meu coração é sempre Tenho medo De não ter você de volta É, por mim, tenho medo E o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois sou o seu beijo Calma ao medo Eu tenho de te perder Se o tempo soubesse O quanto eu te daria para mim Pois sou o seu beijo Calma ao medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Você sabe que eu te amo 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 Para o coração E deixa o meu amor entrar Tenho motivos Tenho motivos Seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Minha gente Minha gente é o tempo Só pra encontrar você Eu não quero te perder Meu coração é seu Tenho medo Tenho medo Que não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta Que o destino feche a porta E o sonho terminar Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois sou o seu beijo Calma ao medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Eu te traria para mim Pois sou o seu beijo Calma ao medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Começamalo na bomberade É uma verdade Me diga embora eu, me diga, olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve aí Veio em casa, tô de cara com a sofoca, uma coxa e um vinho pra acalmar Aí eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? Se é só você fazer assim que eu vou Se é só você fazer assim que eu vou Eu conto É que eu te amo e falo na sua cara Tira você de mim, não sobra nada O teu sorriso me desmonte inteiro Até um simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu vou Que eu vou Eu volto Eu volto Veio em casa, tô de cara com a sofoca, uma coxa e um vinho pra acalmar Aí eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? Se é só você fazer assim que eu vou Eu volto É só você fazer assim que eu vou Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Tira você de mim, não sobra nada O teu sorriso me desmonte inteiro Até um simples estalar de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só você sorrir E eu volto é só fazer assim Que eu volto 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 Pra falar de amor Grande sensação Gravando tudo Ouvindo Fátima Bora conchendo a gente Toguinha CDs, o moral de Alagoinhas Só um olhar profundo, dá de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, fica sem, não foi capaz Sou louco por você, tente entender E se eu escrevo é por te amar Você me faz tão bem, me faz irá ver Você me faz crescer, me faz sonhar Ah, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar Quando está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ah, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar Tua música no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ah, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Só um olhar profundo, dá de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, fica sem, não foi capaz Sou louco por você, sou louco por você E se eu respiro, meu mundo, fica sem, não foi capaz Você aqui comigo, mas não queira duvidar Tua música no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ah, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar Tua música no ar, eu preciso de novo teu sorriso Tua música no ar, eu preciso de novo teu sorriso A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que eu viaje em teu corpo Eu vejo em meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite, é o soledão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais teu coração Mas pra gente dar certo, sem a condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feitou droga e eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que eu viaje em teu corpo Eu vejo em teu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando bate a noite, é o soledão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro Eu sei que vai doer demais teu coração Vai pra gente dar certo, sem a condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver O medo não funciona, acontece só com a gente Você feitou droga e eu sou dependente De você Oh Música 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 Tchau, tchau.